Oi, eu sou o Prusci, e aí pessoal, vamos pegar a conquista aqui de hoje, dados quebrados, pra gente derrotar essa aranha gigante aí. Pra gente derrotar ela, a gente tem que tirar aqui na bundinha dela, assim que a gente atira várias vezes na bundinha dela, ela vai abrir a boca, abriu a boca, é só a gente atirar na boca dele, beleza? Aí a gente faz isso algumas vezes, ela vai redar pra trás. Aí quando ela estiver lá no final, é só a gente quebrar ali os gatilhos da frente, tá bom? É bem fácil mesmo de derrotar ela. Fiquem só espertos com esses bichos lá, que são bem chatos e incomodam a gente bastante, tá bom? Então é só isso mesmo, não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Até a próxima dica aí, valeu! Marcos! Ah, bem na hora. É, bem na hora de beijar meu traseiro. Cara, eu não acredito que não vimos isso. Cole, você ainda está com o ressonador? Ativado, preparado e pronto pra executar. E a hora? Cinco e quinze. O sol está nascendo. Vamos.